Olá pessoal, meu nome é Sveg, no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês produtinhos da Mari Maria Makeup, que é a mudança de embalagem da Cover Up que agora ficou laranjinha assim, com essa embalagem linda, ela era de vidnaguinha, agora tá assim e testar com vocês também o pó invisibly, invisibly, é assim eu acho que fala só também testar junto com vocês a esponjinha, em formato de diamante da marca dela também Então pessoal, antes de começar o vídeo deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para ficar sempre dentro do conteúdo novo por aqui, tá bom? Bora para o vídeo? Então vamos lá pessoal, ver se a base Cover Up continua a mesma, né, depois da troca das embalagens, essa primeira aqui, que foi a primeira embalagem, eu comprei, já adorei, já de cara essa base, ela é uma base mate, né, produto hipoalergênico, contém 30 gramas, aí vem esse formato assim de bisnaguinha e o aplicador assim, ó, ela é uma base muito boa, sabe? Minha cor é MM13, você não sente que tá de base, ela não é alta cobertura, é leve Já a nova base veio, ela reformulou, né, mesma fórmula, nova embalagem, nova volumetria, contém 35 ml aqui tá dizendo grama, né, no caso 30 gramas, 35 gramas também, aí vem assim, olha que coisa fofa, olha, vem muito linda, parece aqueles comprimidos? Olha, achei muito linda, tem um logo aqui, ó, deixa eu focar pra vocês, aqui, focou, ela é muito bonitinha, olha, e ela é pequenininha, e a outra é de bisnaguinha, aí eu vou aplicar com vocês, junto, que eu comprei essa esponjinha dela, vou deixar o vídeo passando aí dela seca, e é uma esponja pra maquiagem, né, no formato de diamante, olha que coisa linda, ela já tá umedecida, pessoal, aí no formato assim de diamante, aqui a parte maior, pode aplicar, né, e aqui, a área com acabamento, pó, corretivo, e aí abrindo a embalagem assim, vem, seja o que te inspira, aí achei lindo, e vou aplicar com vocês, de um lado, a, da bisnaguinha, esse lado aqui, já vou aplicar com vocês, minha pele já tá hidratada, tá preparada, e vou pegar a parte maior da esponjinha, vou dando batidinhas, olha, ela é bem média cobertura, mais pra leto, vamos aplicar a outra, lembrando, pessoal, que a minha cor é a MM13, dessa daqui, sempre foi, só que, quando eu comprei, eu comprei na MM14, porque não tinha MM13, eu queria muito testar com vocês essa base, e aí, é pouca diferença, muito pouca diferença mesmo, graças a Deus, né, aí o aplicadorzinho dela é assim, olha que fofinho, ó, tem que dar uma apertadinha nela, o produto vai, né, agora vou aplicar assim, do lado assim, encaixa perfeitamente nos cantinhos assim, ó, tá vendo o tom, essa é a MM13, e essa é a MM14, gente, eu consigo perceber que não, perceber e sentir que não mudou nada, realmente é a mesma fórmula, porém mudou a embalagem, ficou mais fofinha, nossa, quando eu soube que tinha mudado a embalagem, meu Deus, aí vi o estragão da marca, fiquei apaixonada, e olha, então, desse lado, a cover-up, bisnaguinha, né, de 30 ml, e desse lado, a cover-up reformulada, não, com a nova embalagem, hum, tô pequenininha, gente, tô apaixonada, já gostava dessa, de bisnaguinha, aqui, facilita a aplicação, e olha como fica a pele, ela forma uma película, que você não sente que tá de base, é linda, aí, vou mostrar pra vocês, que ela aceita a segunda camada, aqui, quando esse lado vai secando, vou aplicando, a de bisnaguinha, aqui, fazer mais uma camada, aqui, aí, esse lado da esponjinha, aqui, olha, ele espalha muito bem, mais rápido, que esse daqui, né, nesse cantinho, ela é uma base muito fácil de aplicar, aí foi minha sobrancelha, ela dá uma oxidada, leve, mas dá, já usou ela, eu posso dizer pra vocês que ela transfere, aqui, quase nada, só no final, no final do dia, que tá maquiada, aí sim ela vai, vai saindo aqui, né, na zona T, né, principalmente eu que tenho pele oleosa, mas preparando a pele direitinho, ela tem uma longa durabilidade, agora eu vou voltar com a, com a nova embalagem, eu sinto que essa nova embalagem tem que dar uma apertadinha, a outra já vem mais rápido, ó, mas aperta e sai, vou pegar o que sujou aqui em biquinho dela, vou aplicando, é, realmente, o que eu tô sentindo, não mudou a fórmula mesmo, não, continua, a maravilhosa cover-up, que eu adoro essa base, eu tô sentando a sobrancelha, que a base tá aí, olha, abriu, olha pessoal, duas camadas da base, ela aceita a segunda camada, ó, já aumenta a base dentro do meu cabelo, aí pessoal, a pele fica assim, ó, a gente considera que eu dei uma apagada da minha sobrancelha, duas camada, mas eu uso uma camada só, e é ótimo, já cobre bastante essa imperfeição, acho que aqui, aí vou aproveitar e usar com vocês o pó, tava muito querendo comprar esse pó, é o pó invisible, invisível, 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 é o pó facial solto, da marca da Mari Maria Makeup também, aí ele é assim, ó, ele tem a coroinha, e na base eu mostrei, né, também tem a coroinha, aí, tá ruim de focar, focou, aí, eu vou abrir com vocês aqui, aí tem um acre, aí também tem outra coroinha, ó, em plastiquinho pra abrir, não tem entrada esse pó, né, pra trancar ele, pra trancar ele, pra travar ele, né, aí olha que coisa, eu vou bater aqui, aí eu comprei o meu na cor wet banana, banana, que ele já é um pó amareladinho, que é o meu subtom, hum, nossa gente, ele é fininho, bem aveludado, bem aveludado, aí eu vou sentir e perceber que ele é bem aveludado. Aí eu vou pegar essa outra pontinha, olha, é bem usável, ó, tá limpa, eu vou aplicar o pó, eu selo a pele todinha com pó solto. Ó, pega bem nos cantinhos essa esponja, gostei, minha esponja preferida, da vida e da Marisa Ad, essa aqui já gostei também. Ela é macia, e sobre o pó, maravilhoso. bem fininha. Olha, deixa um veludo na pele. Vou pegar um pincel fofão e remover essa. Ainda sobrou pó bastante aqui. Aí que eu faço, eu coloco assim, na hora que eu vou abrir, eu já abro desse jeito e já pego o pó. Aí vem essa embalagem, ah, eu esqueci de dizer quanto, ele contém 8 gramas. Peguei um pincel fofão assim, que eu só remou, barrei. Bom, esses são os produtinhos que eu tenho dela. Eu não tenho ainda os outros produtos. Tem um mesmo que eu quero comprar, que é o Prime. Póri. Póri, um negócio assim. Eu não tenho. Eu vou terminar. Olha como a pele que é abeludada, gente. É um toque gostoso. Eu vou terminar a maquiagem, e já volto com vocês. Make finalizada, pessoal. Terminei a make aqui, ainda vou ser uma sombrinha laranja para combinar com essa linda e maravilhosa embalagem da cover-up. Então vamos lá para minhas considerações. Cover-up de bisnaguinha, ou essa, é mara. Essa base, é uma base perfeita para mim. E para pessoas que gostam de uma média, e até constrói camada, né? Ela é maravilhosa. Essa nova embalagem também, linda. Sobre a esponjinha. Ela, por ser clarinha, ela suja. Por ela ser clarinha, ela suja assim, um bocadinho, né? Mas eu sempre lavo após cada maquiagem. E eu gostei muito que ela tem esse formato de diamante. Ah, esse conezinho encaixa perfeitamente aqui. E esse daqui, ó, espalha bastante a base, dando papo, 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 dando várias batidinhas, né? E vários, os triangulozinhos aqui, você pode usar. Esse usei para base, esse para base, esse aqui foi para pó. Então, encaixa perfeitamente. Adorei a esponjinha. O pó, perfeito Ele deixa a pele aveludada Deixa um toque gostoso na pele, sabe? Eu uso o pó da Boca Rosa Então dá pra eu ver a diferença O pó da Boca Rosa também é muito bom Mas o da Maria Maria também eu gostei bastante Então Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gosta de conteúdo, deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho de notificações Pra ficar sempre por dentro de conteúdo novo por aqui, tá bom? Beijos, tchau!